Uh 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 BIT nó rela BIT Nó rela Cê tá pensando que é KEM BIT NÃO RELA BIT NÃO RELA NA CHAIN BIT NÃO RELA Cê tá pensando que quem? Ela disse que meu ice brilha muito Calor no sistema, pane no circuito Baby derrete na goma, triplec Sou assino cheque, tem grana na bag então não se intromete Sem like eu dei match, ouro no Rolex, diamante eu tô fleck Estamos no rasante, portando os diamantes Sou preto, autoestima nos alto, falante de áudio galante Cortei só falange, botou na gostosa, cheirou de managem Ela que é essa honeyman, nem sabe se eu tô afim Tô tá na favela pra jogar a rapa enquanto aperto um fenêem Faço hit, hit ou faço bitch, borrei seu batom Vá me estrear a banheira em xerela de chandom Big Jay no flow, minha conta tá big, eles não conseguem acompanhar o meu swing Tipo rockstar, band extreme, fazendo surgir grana tipo Roudini Ela sem propina, nunca tenho vestido, dinheiro nessa bi eu tenho investido Bota silicone e rouba a cara, mais tarde eu vou rasgar seu vestido Minha correria sempre no meu dia a dia Trampando dobrado pra pagar tudo à vista Preto com dinheiro pra eles é novidade Querem preto, minoria, mãe preta diária Portando os malotes sem roubar seu filhinho playboy Eu vou pra Miami namorar umas modelos playboy Portando os malotes sem roubar seu filhinho playboy Eu vou pra Miami namorar umas modelos playboy Ela é meu é, ele tá longe Grana eu faço, grana eu faço Pescoço com diamante Tô vivendo o meu prefácio Não foi fácil Tô no caminho Vivendo a vida Mas não sozinho Vivendo essa pena Entendendo que sua maior necessidade é algo Fute só isso Tchau Hey That Merida Tchau Usando o Jordan no pé Joga as nota em cima dela, joga se ela quiser Rico como o Michael Jordan Usando o Jordan no pé Joga as nota em cima dela, joga se ela quiser Olha minha bitch, tem diamã Minha ex me ligava, não atendia, não Overdrive, eu tô portando a nave Tipo o level up, niga, né? No toque da lamba, eu tô só o C Bitch, mãe bela, não sai do meu pé Olha meu drip, eu tô só o C Joga as de cena, ela se ela quiser Evoluindo, nunca regredindo O trabalho, o edifico, o homem Ontem por mim elas passava reto Hoje no Instagram elas procuram o nome Ela diz que nunca viu algo assim Joga na blunt, joga um do green Preto caro, tipo drip raro Mano, régua no meu cabelinho Ela diz que nunca viu água assim Joga na blunt, joga um do green Preto caro, tipo drip raro Mano, régua no meu cabelinho Bitch, não rela Bitch, não rela na chain Bitch, não rela Cê tá pensando que é gang Bitch, não rela Bitch, não rela Bitch, não rela Bitch, não rela Bitch, you know Bitch, não rela 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2.